Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar sobre o cancelamento de contas ou cartões que sejam do Nubank, Banco Inter, C6Bank ou Credicard. Algumas pessoas têm relatado que tem acontecido alguns cancelamentos da conta e eu quero dizer para vocês que esses bancos digitais, eles podem sim cancelar a sua conta, tá? Por falta de depósito, transferência, criação de boletos e transações que podem indicar ali a inatividade da conta ou se você estiver fazendo algo que seja incorreto, sabe? Pode sim acontecer o cancelamento da sua conta em 2021, que é o ano que estamos. Então eu vim explicar isso um pouquinho para vocês de forma breve, só para vocês entenderem por que que isso pode acontecer, né? O Nubank, por exemplo, quando ele percebe que tem essa inatividade durante 12 meses, já aciona o cancelamento automático e os outros também pode acontecer, tá? Eu anotei aqui os motivos de cancelamento. Até outra situação que pode ocasionar o cancelamento do seu cartão é caso o seu CPF fique negativado. Então isso pode acontecer, tipo, não adianta você pensar que, ah, agora que eu consegui um cartão de crédito não tem problema, eu não vou, se eu for negativado, ok. Não, infelizmente eles podem sim acabar cancelando o seu cartão também. Ou ainda, por exemplo, a falta de atualização dos dados, conforme a Fintech ou o Banco Digital te solicita. É, porque de vez em quando eles pedem uma atualização dos dados até para saber se está tudo correto, se está tudo certinho, né? Então é muito importante que vocês sempre mantenham essa atualização bem correta também, tá? Já no caso de movimentações suspeitas na conta, por exemplo, uma transferência de um valor muito alto ou pagamento de um boleto muito alto no caso do Nubank, principalmente, porque teve muitos casos de contas bloqueadas. E quando eu fiz o vídeo falando sobre as contas bloqueadas, eu pesquisei bastante e o Nubank falou que isso aconteceria raramente, que passaria ali por uma análise de alguns clientes e poderia acontecer. Mas eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que comentaram nesse vídeo falando que sim, a conta tinha sido bloqueada. Às vezes pessoas que precisavam do dinheiro, por exemplo, para o final de semana e o Nubank decidiu bloquear por questões de segurança, sabe? Tem algumas coisas que às vezes, né? Acaba sendo um pouco injusto, um pouco incorreto e a gente sabe disso, né? Porque realmente o Nubank, mesmo que ele esteja pensando na segurança, teve gente que precisava do dinheiro. Então, assim, é complicado mesmo, né? Ir ali, cancelar a conta. Quando eu falei, eu achei que não, que não aconteceria mesmo com muitas pessoas. Mas eu realmente me surpreendi com a quantidade de pessoas que comentaram nesse vídeo, né? Que realmente tinha acontecido ou algo parecido. Fiquei realmente bem surpresa. Mas enfim, pessoal, quando acontece algo, alguma movimentação também que seja, assim, um pouco suspeita, é muito comum o banco digital ou a fintech entrar em contato com o cliente antes de fazer qualquer cancelamento, né? Que seria o ideal. Então, seria o ideal eles entrarem em contato para avisar, ó, aconteceu uma atividade suspeita na sua conta, fizeram uma transferência ou fizeram uma compra muito grande, né? Então, nesse caso, seria o ideal. Mas às vezes a gente sabe que não acontece. Motivos de cancelamento. Falta de uso, então, ali, se você ficar sem usar ali por 12 meses, já pode ocorrer o cancelamento, tá? Nome sujo, erros nos dados dos clientes, por isso que eu falei da importância de atualizar tudo certinho, suspeita de fraude, descumprimento dos termos de uso, porque o que aconteceu com o Nubank também. O Nubank acaba sendo um que eu falo mais aqui para vocês, porque até é o cartão que eu uso, né? Mas, assim, muitas pessoas estavam cometendo um tipo de fraude, onde elas pegavam a fatura do Nubank e, de certo modo, pagavam em outro aplicativo para poder parcelar aquela fatura sem precisar pagar juros. Era algo nesse sentido. Eu não consigo me lembrar exatamente como que era essa fraude, mas aconteceu muito e o Nubank estava realmente cancelando contas por isso, porque é uma fraude. Você está deixando de pagar os juros que você deveria pagar, então, por Nubank, se você está parcelando, né? Então, foi... as pessoas... o golpe está em carga e as pessoas sempre estudam um jeito, né? De conseguir, né? Escapar ali, né? Dos pagamentos de juros, essas coisas assim, só que é errado, a gente sabe disso. Então, o Nubank realmente fez isso, né? Acabou cancelando algumas contas que estavam cometendo esse tipo de fraude. E é isso, pessoal. Só para vocês entenderem que realmente pode ocorrer o cancelamento e... Então, para vocês tomarem cuidado com certas coisas, né? Sempre atualizar certinho. Evitem fazer coisas que, né? Pode ocasionar esse cancelamento também, tá? Pessoal, é bem importante vocês usarem bem certinho, né? Tomarem esses tipos de cuidados para que vocês não tenham o seu cartão cancelado, então. E é isso, meus amores. Espero ter ajudado de alguma forma. Compartilhe o seu relato, a sua opinião também nos comentários, para que a gente possa conversar e se ajudar em referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho